Que tal fazer o aquecimento dos quenianos? O aquecimento dos campeões? Hoje eu vou te mostrar com o meu amigo Ademir Paulino. Então a partir de agora, o aquecimento dos quenianos. Fala corredores, tudo bem? Muita gente pensa aí logo nos quenianos, velocidade pra ganhar prova. Que tal fazer o aquecimento deles pra tentar melhorar sua performance? Não sou eu que eu vou te mostrar. Todos os treinos que eu vou, que esse cara aqui tá, ele faz sempre esse aquecimento pra galera. Já esteve lá no quenianos, treinou com o pessoal lá, conhece bem como é que funciona. Ademir Paulino, meu amigo de muitos anos. Vamos ver o seguinte, mostra pra galera o que... Explica pra galera, primeira coisa, o que é o aquecimento, o que é o diferencial dele em relação ao aquecimento normal que a gente faz. E daqui a pouco a gente mostra um pouco na prática. Isso, na prática. É um aquecimento que tem como objetivo, né? A primeira vez que eu vi, eu achei que era algo extremamente... Físico, né? Uma coisa física, mas é algo que os caras utilizam pra criar unidade do grupo. Então você fazendo o mesmo movimento, todo mundo fazendo o mesmo movimento, é como se virasse uma unidade. E aí, óbvio, tem outros benefícios, não só dessa questão da unidade, mas também de você ganhar a postura, de melhorar, de aprender a tocar rápido no solo, de ganhar coordenação motora. Então, assim, a gente é um educativo muito amplo, nem sei se a gente pode chamar de educativo, mas é uma dinâmica muito ampla que eu tenho utilizado bastante aí, a gente vai começar agora. É só um exercício muito bacana que a gente sempre faz, e é bom pra caramba. E vamos lá fazer, vai fazer. Vamos nessa, vamos nessa. Pessoal, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô fora! Começa o trotezinho? Trotezinho, aquece antes, pra depois a gente conseguir fazer os movimentos da melhor maneira possível. Trotezinho leve. Fala no trotezinho, bem devagar. Todo mundo acompanhando. Bora aquecer! Bora! 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 Só os fortes! De bom que vamos! Vamos lá! Uhul! 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 Que engraçado que eles aparecem nos lugares mais... Inusitados! Inusitados! Inusitados, né? Em cima da água, hein? Pessoal, ó! Vamos lá, hein? É um movimento só, tá? Então comigo, hein? Vai! É um movimento só! Tá certo! Vai dar! Três! Dois! Um! Direita! Ó! Comigo! Agora sim! Presta atenção! É uma coisa só! Três! Dois! Um! Esquerda! Pessoal! Três! Dois! Um! As duas! Agora as duas! Vem cá atrás de mim! Três! Três! Dois! Um! Frente! Lado! Frente! Lado! Frente! Bate o pé no chão! Não! Dois! Um! Esquerda! Dois! Vamos redar! O que vai trocar é frente! Lado! Frente! Duas! Frente! Frente! Lado! Frente! 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 Vamos pro próximo? Frente! Frente! Lado! Chuta! Tá ficando difícil, hein? Deixa eu só comentar um negócio que é importante Eu gostaria que a gente estivesse alinhados Esse exercício utilizado pelos corredores africanos Para criar unidade Criar unidade Então quando a gente faz o mesmo movimento A gente executa o movimento e todo mundo está na mesma A gente cria uma unidade Então os caras fazem isso como forma de aquecimento Mas também como uma maneira de criar unidade Os caras que transformaram o esporte coletivo Desculpa, o esporte individual em coletivo Então uma das coisas que eu aprendi com as minhas viagens É o quanto os caras rendem respeito a tudo E a gente perde um pouco dessa coisa do respeito Então respeito que é algo sagrado Ok? Vamos fazer de novo? Isso aqui a gente quase é um movimento tribal Então é como se a gente tivesse outros seres humanos Fizeram isso antes da gente estar aqui Então vamos lá, vamos fazer a coisa com respeito Beleza? A gente vai um a mais hoje Então a gente chegou no último Vamos passar um Dá mais espaço aí para eu não chutar um A bunda do outro Pode vir mais para cá, não precisa ficar sozinho Pode vir A gente vai chutar suas pernas aí 3, 2, 1, valendo Ainda não está junto, hein? Agora sim 3, 2, 1, direita Comigo 3, 2, 1, esquerda 3, 2, 1, as duas Vamos trocar para a direita Frente, lado, frente, lado Frente, lado, chuta Cuidado, mano Frente, lado, chuta Vamos para o próximo? Frente, lado, chuta Agora com o movimento, ó Joelho, joelho, chutei Joelho, joelho, chutei Joelho Aquecimento feito, agora bora correr Ademir, quem pode fazer esse aquecimento? Quantas vezes? Como é que faz? Repete? Explica para o pessoal o que quer fazer agora Que interessou, que é muito bacana É, é um educativo Silvio, que é um educativo que é importante fazer em grupo, cara Sabe? É óbvio que o cara pode treinar O atleta pode treinar isso Para fazer sozinho Mas ele funciona em grupo Então, o dia que conseguir juntar o grupo É legal fazer A gente, por exemplo A gente faz aqui uma vez por semana E foi legal todo mundo fazer no mesmo tempo Batendo o pé ali E uma coisa importante Que eu acho que é legal Que as pessoas A gente deixar claro É que, como eu disse É um negócio que é tribal É um movimento tribal Então é um negócio que veio Há muito tempo As pessoas fazendo esses movimentos Hoje tem essa Uma pintura dele um pouco mais técnico Mas eles faziam esses aquecimentos Há muitos anos atrás Então, a importância de dar respeito E fazer com respeito a coisa Porque, você viu A segunda vez que a gente fez Foi outra energia Foi muito melhor Foi outra energia, exatamente Então, é isso Muito legal Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer um Qualquer um Não tem contraindicação para fazer Inclusive, o iniciante Ele vai ganhar condicionamento também fazendo isso É muito mais E é simples de fazer, né? Simples, cara Você olha assim no início Você acha que é difícil Mas depois você vai ver É o movimento natural de correr Exato, exato Tá aí Se você não conhecia Ademir Paulino Grande estrela Grande amigo E você pode fazer também O aquecimento dos quenianos Aquecimento dos campeões Beleza? Então, bora correr Que eu estava aqui Para poder correr Chega de falar, né? Show! Olha, Ademir Obrigadão Bem, pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Mais um conteúdo diferente Aqui no nosso canal Mais uma forma de você fazer O seu aquecimento pré-corrida Como vocês viram, Ademir falando Qualquer pessoa pode fazer E é o aquecimento dos quenianos O aquecimento dos campeões, hein? É! Faz aí Depois me fala Coloca nos comentários Se você conseguiu fazer Passa a sua assessoria E poder fazer Para os seus amigos Fazer aí Um aquecimento diferenciado E quem sabe Acaba melhorando A sua performance também Certo? Gostou do vídeo? Dê seu aque Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo aí, ó Que tem curiosidade Que gosta de saber novidades Veio direto do Quênia É! Conhecimento direto do Quênia Para nós Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar Fazendo vídeos como esse Diferentes, interessantes Fazendo curiosidades Informação para você Ao se inscrever no nosso canal Marca o cinto de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava No Telegram Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Tá fazendo um aquecimento A partir do nosso vídeo Posta uma foto aí Um videozinho Bota a nossa hashtag Marca a gente Que eu vou mostrar para o Ademir Inclusive Se tá fazendo tudo certinho E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo